Abertura Agora, o destino da Galáxia será definido Ou não, quem se importa quando há violência para apreciar? Como veja, os poderes Jedi são muito superiores aos eus. Não desista. Ouça a falta de desistir. Os heróis não perdem tempo para eliminar o primeiro alvo. Desculpa por isso. A maldade rouba a liderança. Você tem raiva. Você tem gordo. Mas não usa a seu favor. Um ganho histórico para os mestres da crueldade. Quem diria que os heróis fossem tão impiedosos? A equipe menos maligna assume a liderança. Eu e meus amigos vamos deter com eles. É, e por isso fracassas. Grande garoto, não se distraiam. O mal supera os nossos heróis. Estão se contando naquela época. Sua técnica é primária. Sua espada é um pecado entre os fiquedos. Tudo é questão de tempo. Tudo é preciso. Vocês não desistem? Tocan, matador, está em uma fúria violenta. Esse pé atingiu um nervo. Não ataquem, Ryota. Eu não aprendo muito. Contra nós. Uma presença sombria. Eu não sou um monstro. Para os meus amigos. Você não sabe com quem está lhe dando. Mas saberá. Você deveria ter fugido. Vocês não têm chance. Eu não tenho chance. Eu tenho chance. Mas eu não vou te acompanhar nesse papel. Você só quer causar dor. Você não sabe. Você não tem chance. Eu não tenho chance. Eu tenho chance. Eu não tenho chance. A força está comigo. A força está comigo! As mortes continuarão até aumentarem as eliminações em cinquenta por cento. Você deveria largar as armas e morar com certeza. Você é feio. Para! Crite. Paciência. Inscreva-se no rio. Essa guerra é sua, não minha! Não estamos com prato. Vamos lá! Vamos lá! Tudo o que você construiu será destruído pelas... Os mordes, sim, são a minha especialidade. Ainda bem que o quadro... Já pensou o que lê? Eles poderiam se juntar, ou você deveria? Soltem as armas! Você sabe o que eu sou. Você não é nada de estar. Espero que isso não demore muito. Você atrapalha a favor. Parece que seus camaradas não viram isso. Meu último aprendiz tentou matar você. Eu acho que você não aceita. Seu orgulho foi seu fracasso. Está bom? Tchau! Me tornei mais poderoso do que qualquer jedi. Vou sem azer, sem aceitar que eu sei. Insisto que reconsidere suas ações. Consigo sincronizado! Consigo sincronizado! Sucan, maimador, está em uma fúria violenta. Acho que é isso. Eu antevejo que procuraremos grandes feitos juntos. Acho que pegamos o caminho errado. Como é que você pode pegar a sua mão? Não, não. Não, não. Vou ser doido. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O terrível filho de Datomi abre caminho para a vitória ou faz a última eliminação da partida. Legenda por Sônia Ruberti